Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Oi, percebi te vendo aqui, tá com saudade de mim Só não quer admitir, mas por quê? E cê tem que ser assim, me diz por quê? Tão longe de mim, então pense, me diz que compensa Joga fora toda a nossa história por problema Morena, eu viajei no seu olhar Quem diria uma louca foi deixar se levar E talvez, foi a sentadinha daquela última vez que fez Sem medo entregar meu coração Minha inspiração pra minha canção E talvez, foi a sentadinha daquela última vez que fez Sem medo entregar meu coração Minha inspiração pra minha canção Joga, chama, manda atenção Vai descendo com bundão Tá gostosinho só pra agradar seu vilão Vai catar vaca no chão Louca, prata, sem dadão Joga, chama, manda atenção Desc 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 A CIDADE NO BRASIL